Música Olha que os caras de motos são tão, tão assim prudentes Aí depois cai, se machuca, dá aborrecimento, um carro de carro, de ônibus, caminhão e a família que chora depois Agora os que podem envolver no acidente Música 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 Ele se esquece que basta um tom que vai pra cadeira de rodas Música 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 Música